Isso eu não quero pegar, caralho, mulher é foda Os melhores V.J.s estão aqui Eu não quero que o D.J.s Se eu não quero que o D.J.s Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Passa de mim, sarra de mim Put, 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 put Passa de mim, sarra de mim Passa de mim, sarra de mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Put, 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 put Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim A CIDADE NO BRASIL